Malibu, Califórnia Malibu 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 estamos realmente participando da mente criativa do universo. Quando os povos antigos contemplavam a vastidão do universo, sentiam algo muito surpreendente. Sentiam-se conectados. Uma conexão espiritual não pode ser vista ou tocada. E mesmo assim temos uma forma de comprovar coisas invisíveis usando uma faculdade mais poderosa e confiável que os cinco sentidos. A consciência. Só quando você está ciente de que algo é real, isso pode se tornar real. A consciência nos diz que estamos vivos, que pensamos e respiramos, nos diz se estamos felizes ou tristes e também se estamos tendo sucesso ao cumprir nossa vida. Eu estava num sono acordado, pensava que estava acordado, pensava que estava muito atento, mas não estava. Eu estava enfrentando uma potencial ruína financeira. Nós tivemos que desocupar nossas crivaninhas no mesmo dia e pronto. Lembro de estar acordando num leito de hospital e daquele momento em diante eu estava mudado. Eu sentei sobre o lixo e disse, bem alto. Olha, Billy, daqui ou você sobe ou você desce. Tudo que é vivo é um exemplo da elegante expressão da inteligência da natureza. Essa inteligência age através de sete leis espirituais. Como elas operam, é um mistério tão profundo quanto o próprio espírito. O que é vivo é um mistério tão profundo quanto o próprio espírito. O que é vivo é um mistério tão profundo quanto o próprio espírito. O que é vivo é um mistério tão profundo quanto o próprio espírito. Quando nós colocamos em harmonia com a natureza, criamos um elo entre nossos próprios desejos e o poder de fazer esses desejos se materializarem. Qualquer coisa que quisermos pode ser criada. O verdadeiro sucesso é medido pela forma eficiente e sem esforço com que você aprendeu a co-criar com o universo. Começa com o movimento da consciência para um desejo ou intenção que então encontra um caminho para a realização. Sob as camadas de aparente caos e incerteza, sempre alguma coisa criativa está acontecendo. Os sábios orientais falam de ficarmos distanciados do resultado de nossas ações. Na sabedoria da incerteza, propósitos ocultos seguem seu próprio curso. As sete leis espirituais do sucesso são, na verdade, a mecânica através da qual o não manifestado se manifesta. A primeira lei é chamada Lei do Potencial Puro. A Lei da Potencialidade Pura diz que seu estado essencial, seu estado mais estável, é uma de infinitas possibilidades, onde o potencial para oportunidades é encontrado em tudo. Pela manhã, de repente, fico inspirada a tocar alguma coisa ao piano. É uma coisa que sai de mim, eu não sei de onde vem. Vem daquela fonte que todos nós procuramos, e às vezes procuro e não encontro. Se há um bloqueio, em vez de ficar sentada lá tentando forçar algo a acontecer, eu vou dar uma volta, saio para a natureza. Fico algum tempo em silêncio e deixo o caminho criativo relaxar e ser nutrido pelo silêncio. Quando você pensa muito sobre as coisas, frequentemente impede que elas venham. Acho que parar um pouco é sempre melhor, meditar ou fazer uma caminhada pelo labirinto. O labirinto é um antigo símbolo de totalidade, combinando o círculo, que é o universo, e a espiral, um caminho determinado para um objetivo oculto. Eu já andei por labirintos várias vezes na vida, e todas as vezes que fiz isso, encontrei alguma coisa neles. Acho que isso é muito calmo e curador, de certa forma. E com essa expectativa, eu sempre entro e peço o que preciso saber. Muitas vezes eu ouvi minha resposta. De onde vem, eu não sei. A primeira lei espiritual é a fonte de toda a criação. Um lugar onde o sonhador manifesta o sonho. Para ter qualquer coisa que você quiser, a hora que quiser, e com o mínimo esforço, você deve estar fundamentado na sabedoria da incerteza. A incerteza é o solo fértil de pura criatividade e também imaginação. Incerteza significa entrar no desconhecido a cada momento da nossa existência. Incerteza é o solo fértil de criatividade pura, liberdade e evolução. Dentro da incerteza, você encontrará a liberdade para criar qualquer coisa que quiser. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades. Sempre fresco, sempre novo. Sempre aberto à criação de novas manifestações. Quando experimenta a incerteza, você está aberto a toda uma variedade de possibilidades. Você está no caminho certo. Entrar no labirinto representa fazer uma jornada ao nosso próprio centro e depois voltar ao mundo. Aqui não há objeto nenhum, não há tempo-espaço, não há energia, não há informação. Mas há potencial infinito para energia, informação, espaço-tempo e objetos. Se você olhar a natureza como um todo, parece estar funcionando muito bem em termos de evoluir para níveis mais altos de consciência. E parece que a natureza é capaz de manifestar suas intenções sem toda aquela tensão ou pressão. Se você não estiver conectado à ação silenciosa e sem esforço da natureza, qual é a alternativa? Trabalho, luta, esforço, frustração. As coisas que pensamos que são necessárias para qualquer tipo de grande sucesso. O que é sucesso? Em termos espirituais, sucesso é a expansão da felicidade. É o progresso na sua vida através do desdobramento da sua própria visão. Bom dia a todos. A temperatura é de 16 graus no centro. Em 1989, eu vivia num sono acordado. Pensava que estava acordado, mas não estava. Sendo um homem de negócios de 42 anos, eu dizia, me mostre, me prove que ter sentimentos é saudável. A felicidade para mim era tentar ganhar dinheiro, ter sexo. Eu achei que tendo conseguido isso tudo seria ótimo, mas acabou não sendo assim. Era uma verdadeira felicidade? Não. Com certeza não. Eu queria uma casa, queria um carro, queria empregos, queria essas coisas materiais. Eu cresci numa situação de pobreza. E então eu supunha que o motivo de eu não ser feliz era por ser pobre. Poder e o drive. Até termos qualquer coisa que queremos, achamos que não somos felizes porque não temos isso materialmente. Isso é o oposto do que os profetas védicos ensinaram. Eles sempre começaram na origem. Eles definiram a fonte como potencial puro. O ponto do silêncio, consciência móvel, da qual qualquer coisa é possível. Recisão de contrato. Chegou num ponto em que a empresa para a qual eu trabalhava perdeu sua capital e foi a falência. Nós tivemos que desocupar nossas escrivaninhas no mesmo dia e pronto. Eu adorava aquele trabalho, adorava aquelas pessoas e fiquei muito decepcionada por isso ter acabado. Comecei a ficar muito nervosa, com medo de não voltar a encontrar uma situação como aquela. No início da década de 1970, eu era um drogado. Um dia eu fui parar num monte de lixo e eu disse bem alto. Olha, Billy, daqui ou você sobe ou você desce. Exatamente essas palavras. E eu não sabia o que fazer. Dez anos atrás, eu tinha três empresas que me levaram à beira da ruína financeira. E ao mesmo tempo estava tendo problemas de saúde, uma grande cirurgia e a propósito estava me divorciando. Eu tive um acidente de carro. Basicamente, eu estava num ponto em que um passo nessa direção estaria morto e um passo na outra poderia viver. Pronto socorro. Naquele momento, você tem uma iluminação sobre o que se trata. Se dermos uma chance para os nossos instintos mais profundos, a mudança é possível e às vezes até mesmo a transformação. Ocorreram várias experiências na minha vida que serviram como catalisadores para a mudança. E não importa o quão difícil tenha sido a experiência, algo maravilhoso sempre resultou disso. Enfrentar câncer em 1992, pode parecer estranho, mas foi um presente. Agora que vejo, porque aprendi muito com essa experiência. E digo isso com humildade, porque percebo que tenho muita sorte de ainda estar aqui. Muito frequentemente, as coisas que resultam da dor acabam sendo nossas maiores lições. E eu descobri que as experiências mais difíceis da minha vida foram as que no final deram a maior graça. Considerando que a forma atual de abordar o sucesso se prova tão frustrante, talvez a sabedoria tenha mais a oferecer. Os antigos sábios descreveram a forma mais sem esforço de se ligar ao universo. E seu lema diretor acaba sendo muito simples. Haja de acordo com as leis da natureza. Uma forma é através da prática diária do silêncio e meditação. Saindo da sintonia com o mundo existente, ficando em silêncio, apenas sendo. Imagine-se jogando uma pedrinha num lago parado e vendo-o ondular. Depois de um tempo, quando as ondulações pararem, talvez jogar outra pedrinha. É exatamente isso que você faz quando entra no campo de silêncio puro. Eu medito todas as manhãs, assim que acordo, durante 30 minutos. O que você precisa fazer é incluir isso no seu ritual matinal, entende? Você faz xixi, escova os dentes e medita. Isso determina o tom do dia. Sinto que tenho uma base, porque eu enfrento as situações mais loucas todos os dias. A graça de começar na fonte é que o poder está lá, junto com a inteligência e habilidade de organização. Quando você pode contar com isso, a incerteza dos acontecimentos deixa de gerar medo e dúvida. Na sabedoria da incerteza está a liberdade do nosso passado, do conhecido, a nossa vontade de entrar para o desconhecido, que é, na verdade, o campo de todas as possibilidades. Nos rendemos à mente do universo. A decisão de contrato. Achei que eu teria de arranjar um emprego que não gostasse muito, de fazer coisas que não gostasse e ter horários de trabalho que não gostasse muito. Uma ideia começou a passar pela minha cabeça sobre o que eu queria que acontecesse, qual eu queria que fosse a consequência daquela situação em particular. E assim que relaxei e parei de tentar recriar a situação que tive no último emprego, foi aí que encontrei uma situação ainda melhor, algo em que nunca teria pensado sozinha. Imagine que você é o presidente de uma corporação. Pode ser que você goste de muito dinheiro e poder. Você sente a intensa necessidade de estar no controle. Você precisa de aprovação e você é influenciado por pessoas e acontecimentos. Suas necessidades são baseadas na insegurança. O seu poder só vale com o seu título, o seu salário e a posição que ocupa. Esse poder só vai durar até que o título, salário e posição acabem. Café? 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 Mas e se você pudesse penetrar num poder que nunca desaparece? O poder do seu ser interior. O poder do seu espírito. O sucesso depende de quem você é e não o que você faz. A lei do potencial puro diz que você é a própria consciência. Tanto quando ela se manifesta no mundo material, como quando fica sem se manifestar no seu ser. Portanto, o espírito encontra-se na fonte de toda a realização na vida. Eu me lembro de ficar dizendo a mim mesmo, vou fazer o melhor que puder todos os dias. Vou aprender, vou assumir isso como aprendizado na minha escola da vida. A partir dessa experiência eu percebi que a vida era cheia de todas as possibilidades. Mas no final, o que eu pedi e o que me foi dado através da semente da potencialidade eram todas as coisas que eu precisava para seguir em frente na vida de uma forma mais significativa e de uma forma bem mais eficaz. A gente aprende a vida toda a ignorar aqueles momentos instintivos e continuar assim. E de certa forma, tentar desaprender é uma coisa muito difícil. A maioria das pessoas, quando conhecem um estranho ou olham para alguém, faz daquele momento um momento instintivo, decisivo. Às vezes elas se apaixonam por alguém em um milésimo de segundo. Todos esses momentos são momentos similares aos momentos de mudança de vida. E você os reconhece ou não? Eu estava procurando algo externo para lidar com o que eu estava passando por dentro. Sabe, aquelas coisas externas me davam um estímulo, mas não resolviam. A experiência interna me deu força, clareza e resolução. Eu comecei a ficar sentado em catedrais porque era o único lugar na cidade onde eu podia ir, que era totalmente calmo. Eu ficava sentado lá durante horas e horas e não sabia na época, mas aquele silêncio era um curativo. Eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Acho que a lei da potencialidade pura realmente nos lembra que mesmo que tenhamos tendência a adotar certos hábitos de pensamento e comportamento, há sempre a possibilidade de fazer as coisas de forma diferente. Em cada semente plantada no fértil solo da potencialidade está a promessa de uma floresta. A energia imperceptível flui para a manifestação material. Ao tomar consciência dessas sementes de manifestação, você se torna um gerador consciente da realidade. A natureza é uma precisa troca de energia, um processo que tem seu próprio momento, organização, precisão e belezas naturais. Uma vida pode se desenrolar da mesma forma. A segunda lei espiritual do sucesso é a lei de dar e receber. Tudo está constantemente em movimento no universo. É o fluxo de energia e informação. É o movimento sem esforço da consciência que resulta na diversidade de expressão no universo. Currency, palavra em inglês para moeda ou dinheiro, deriva da palavra latina que significa correr ou fluir. Dinheiro é um símbolo de troca fluindo constantemente. Se suas intenções forem acumular seu dinheiro, você vai impedir que ele circule de volta para a sua vida. Em vez disso, você precisa manter a energia e o fluxo livre de ideias circulando no mundo. Todo relacionamento é dar e receber. Se você está dando de alguma forma, é meio óbvio que coisas voltarão para você. Se em geral você simplesmente viver a vida com o costume de dar, sua vida será muito mais rica e abundante. pode não vir agora mesmo e também na forma em que você deu, mas você recebe de volta. E é por isso que eu acho importante. E essa é uma luta diária para mim. As palavras que dizemos, dizemos coisas devido à frustração, dizemos coisas por raiva. Às vezes eu paro no meio porque eu sei que vai voltar para mim. Livros Quando você faz algo no mundo dos negócios, você faz um plano de negócios, constrói uma estrutura e infraestrutura do negócio para manter o fluxo de dar e receber vivo e vibrante. Você precisa ser capaz de se abrir para receber. Isso exige sinceridade e abertura. Você precisa ser capaz de apreciar. Você precisa ver que o que vem para você não é algo que você fez por merecer, mas um presente que foi livremente dado pelo universo, o que significa uma profunda consciência do que você precisa. Se você quiser me dar uma coisa, eu digo, ah, não, não, não posso aceitar. Na verdade, não estou permitindo que você dê alguma coisa. E, portanto, ao conter a minha vontade de aceitar alguma coisa, não estou permitindo que você expresse algo. Na sua prontidão de dar e receber, você mantém a abundância de tudo que o universo tem a oferecer, circulando na sua vida. A abundância tem expressão material, mas os antigos sábios entendiam que o que está realmente circulando é a consciência. Livros Isso é refletido em relacionamentos pessoais. Você pode dar dinheiro para alguém, mas não é a mesma coisa que se relacionar. Para se relacionar, você dá de si mesmo. Querida fadinha do dente, faça bom uso do meu dente. Você aprecia, valoriza e compreende outra pessoa. Todas as leis espirituais tratam de laços invisíveis, mas esta é especialmente assim. Antes de cada concerto, minha banda e eu nos reunimos. A ideia é unirmos nossas energias, formarmos uma união, uma unidade, mostrarmos nossa apreciação um pelo outro e pelo fato de nós todos termos recebido o dom musical que temos e sermos tão felizes por fazer o que adoramos fazer. Que bom! Saúde! Saúde! Encontro uma troca dinâmica de energia, particularmente quando estou me apresentando. Recebo de volta tanto amor do público em troca da música que estou cantando. É uma energia palpável que sinto do público e a sinto no instante em que piso no palco. Eu dou a música a eles e eles me dão amor. O dever da hospitalidade, que está muito enraizado em todas as culturas tradicionais, está relacionado com a lei de dar. A troca mútua de consideração e gratidão forma um laço que devemos preservar. Se as pessoas meditarem na prática da gratidão, pensando em todas as coisas que lhes foram dadas, sem que elas nem pedissem, então a experiência de gratidão permitirá que elas participem da lei de dar e receber. Se você quer ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a silenciosamente abençoar todos com todas as coisas boas da vida. A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. A palavra karma significa simplesmente ação. As ações têm significado além do que podemos ver superficialmente. Cada ação gera uma força de energia que volta a nós em forma semelhante. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que trazem felicidade e sucesso para outros, essa ação se torna parte de nós. No plano material, frequentemente vemos como uma ação leva a uma reação, um movimento a um contramovimento. Mas karma é mais difícil de se compreender no plano invisível. Todos os dias, realizamos ações sutis que influenciam imensamente o que a vida nos dá. Num jogo de xadrez, quando os olhos só vêm peças se movendo pelo tabuleiro, a mente está consciente de muito mais. Há planejamento e estratégia, um conflito de desejos, má orientação psicológica, até mesmo habilidade e diversão. Todas essas são ações sutis que eventualmente determinam o resultado do jogo. Um movimento de cada vez. Tudo o que está acontecendo neste momento é resultado de todas as escolhas que você fez mentalmente no passado. As escolhas que fazemos têm consequências que são evolucionárias ou destrutivas. Digamos que quando era adolescente, você fez uma ligação direta para levar um carro. Ei, o que está fazendo? E como resultado dessa ação, você foi pego e colocado no centro de detenção juvenil. Há muitos resultados diferentes possíveis quanto a essa reação kármica. Você pode ficar revoltado com o mundo e se aliar com outros criminosos no centro juvenil. Agora você decidiu que a única forma de viver é numa vida de crime. Ou você pode usar o seu tempo no centro de detenção para começar a estudar direito e decidir que quando sair será advogado. Então, aceita esse retorno kármico e o usa de uma nova forma. Ao pagar conscientemente uma dívida kármica, você transforma a diversidade numa experiência positiva. Nenhuma dívida no universo passa sem ser paga. Frequentemente temos a experiência de que alguma coisa que foi a mais negativa na época acaba sendo a mais positiva ao longo da vida. Não deposite dinheiro. As pessoas estão empregadas, são demitidas e acham que é a pior coisa do mundo. Mas então, por causa disso, elas começam seu próprio negócio e de repente são bem-sucedidas e se divertem de uma forma que nunca tinham imaginado antes. Muitas vezes o karma age inconscientemente. Como agimos quando as consequências são incertas e imprevisíveis? Se aquela empresa não tivesse falido e se eu não tivesse sido forçada a sair e procurar outra oportunidade, eu nunca acabaria fazendo o melhor trabalho que já tive. Então, em vez de ficar toda furiosa quando as coisas não vão bem, eu preciso ficar me lembrando que isso é na verdade uma bênção e um dia saberei por quê. Nós acreditamos no impulso evolucionário que a lei do karma descreve. Ótimo, Charlie. Fez parecer tão fácil. As leis espirituais de sucesso destinam-se a serem dominadas. Nós nos aliamos com a mecânica do universo, que é a mesma mecânica da consciência. Como o domínio é medido? Com resultados positivos? Muitas das músicas que compus quando estava enfrentando o câncer foram compostas para mim e para minha própria cura. E espero que, através disso, eu possa ajudar outras pessoas. Muito frequentemente, as coisas que resultam da dor acabam sendo nossas maiores lições. E eu descobri que as experiências mais difíceis da minha vida foram as que, no final, deram a maior graça. Para mim, não é nada incomum ouvir de alguém que foi diagnosticado com câncer, que é, obviamente, uma das experiências mais assustadoras e desgastantes na vida. Como resultado desse processo, elas começam a fazer mudanças nas suas vidas. Começam a ficar mais carinhosas com as pessoas de suas vidas e, olhando para trás, dizem, puxa, se não fosse por aquele câncer, eu não teria feito todas essas maravilhosas mudanças. Então, o karma, na verdade, nos lembra que, a cada instante, podemos fazer as coisas de forma diferente. Recue por um instante e veja as escolhas que você está fazendo. Você pode achar que não são escolha alguma, mas são. Veja as escolhas que faz a cada instante. Em termos práticos, pergunte-se, quais são as consequências da minha escolha? Entre toda uma infinidade de escolhas, há sempre uma, a escolha certa, que gera o máximo de felicidade para você, assim como para os que estão à sua volta. Como fazer a escolha certa? No momento em que você conscientemente faz uma escolha, preste atenção ao que sente. Se você sente intranquilidade e desconforto no corpo, mesmo quando faz a pergunta, então ela provavelmente não é karmicamente apropriada. Se você receber uma mensagem ou uma sensação de conforto, então a escolha que está fazendo é karmicamente apropriada. O futuro é criado pelas escolhas que estamos fazendo a cada instante de nossas vidas. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do menor esforço. Esta lei é baseada no fato de que a natureza segue o caminho da menor ação e sem resistência alguma. Observe a natureza que faz a ação em cada lugar. A grama não tenta crescer, ela simplesmente cresce. Os pássaros não tentam voar, eles voam. Este não é um princípio abstrato de eficiência, é uma coisa muito espontânea. Diz-se nas palavras que usamos para esse aspecto da natureza, elegante, gracioso, espontâneo e, acima de tudo, natural. Esta é a forma em que podemos viver também. Poderíamos encontrar formas de satisfazer as exigências da vida com menor tensão e pressão. O que quer que aumente o caos e desordem está agindo contra a lei do mínimo esforço e, portanto, leva à frustração e futilidade. Apresentação. Estávamos no aeroporto, nos preparando para viajar para a costa leste e um obstáculo após o outro era colocado no nosso caminho. Havia pessoas tão ineficientes atrás do balcão. As coisas eram canceladas e eles ficavam culpando outras pessoas e correndo de um lado para o outro. Era uma situação caótica. em vez de aceitar que o caos é natural, olhe melhor e verá como ele realmente não é natural. Os efeitos destrutivos de pensamentos e ações caóticas não podem passar despercebidos. Se você está tentando realizar alguma coisa mas no final fica exausto ou se indispõe com todas as pessoas ou sua saúde é corroída, então mesmo que você cumpra o objetivo isso provavelmente não lhe dará prazer nem a felicidade que está procurando. o primeiro passo é se afastar do caos e da desordem. Há alguma coisa mais simples em ação? Então considere se você pode mudar as coisas para uma forma mais simples. Uma vez fora do caos o segundo passo é pedir a saída mais simples que traga ordem e conforto. quando conseguimos relaxar naquela situação e deixar que acontecesse o que fosse é incrível mas fomos colocados nos melhores voos melhores lugares os horários de voo se abriram saboreamos uma refeição maravilhosa e tivemos experiências maravilhosas. Na minha experiência se as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero em vez de lutar contra isso eu simplesmente aceito. Normalmente há alguma informação me dizendo para fazer uma mudança sutil na forma como estou abordando a situação. Quando faço essa pequena mudança não desperdiço energia no atrito de tentar resistir ao que está acontecendo então tenho essa energia disponível para criar alguma coisa que esteja mais alinhada com o que eu realmente quero que aconteça. A lei do menor esforço nos assegura que há sempre um caminho melhor e mais simples para a realização. Como o encontramos? Não culpe ninguém nem nada. Assuma a responsabilidade. Entenda que nem sempre você tem completo conhecimento sobre uma situação. Mantenha-se aberto. Aprenda a observar e permita. Seja criativo. Procure respostas criativas e não pare até que a certa chegue. Você saberá qual é a certa porque vai sentir que é a certa sem qualquer dúvida prolongada. Quando você assume essa atitude situações perturbadoras se tornarão uma oportunidade de criar alguma coisa simples, natural e que traga satisfação. Cada assim chamado atormentador vai se tornar seu professor. há uma arte de aceitar as coisas como são e não como você desejaria que fossem. Estou tentando chegar num compromisso e as pessoas simplesmente decidem mudar de faixa. Aí eu começo a pensar que elas estão me atacando pessoalmente. Olha como um insano. Quando você é capaz de deixar pra lá e se rende ao momento o ego não fica envolvido. Tudo bem. Isso não desestabiliza a gente. Quando você luta contra esse momento na verdade está lutando contra todo o universo porque foi necessário todo o universo para criar esse momento. Quando você está no momento a mente fica aguçada alerta e receptiva. para mim a música é uma ótima liberação de todos os tipos de emoções e sentimentos. E é ótimo porque estou colaborando com as pessoas o tempo todo. Estou trocando ideias, estou improvisando, estou interferindo por assim dizer. acho que interferir é uma coisa que acontece muito raramente na sociedade de hoje em dia porque as pessoas não tem tempo para parar e fazer isso. Se você conseguisse movimentar uma empresa assim seria um negócio muito bem sucedido. Se a sociedade conseguisse fazer isso ou se um grupo todo de pessoas conseguisse se mover junto assim seria uma coisa incrível. Aceitar as pessoas e acontecimentos como ocorrem se comprometer a seguir o caminho de resistência nenhuma não há mistério algum para se unir ao fluxo da vida porque essa é a zona mais confortável para o corpo. Quando o meu interior afeda o meu coração e minhas emoções se sentem melhor sobre a situação estou aberta às soluções mais criativas que poderiam acontecer mas quando estou emaranhada e ligada à frustração ansiedade e culpa não estou aberta às maravilhas do universo e aquele poder de discernimento mais elevado. À medida que domina esta lei você será capaz de simplesmente ter um ligeiro pensamento e a manifestação desse pensamento se torna realidade. constantemente você faz menos e realiza mais. Projeto comunitário Fazenda Orgânica No final você chega a um estado onde nada faz e realiza tudo. A quinta lei espiritual do sucesso é a lei da intenção e desejo. Há um segredo na tradição da sabedoria védica que pode ser o mais valioso de todos. O segredo é este. Inerente a cada desejo está a mecânica para a sua realização. A consciência pura é silenciosa e imóvel até que seja despertada para a ação pelos nossos desejos. Quando você apresenta qualquer intenção no fértil solo da potencialidade pura você coloca esse infinito poder organizador para trabalhar por você. Quando você concentra o pensamento você tem o poder de transformar. Com o poder inerente da sua consciência você pode mudar a energia e informação do seu mundo e fazer as coisas se manifestarem da forma mais eficiente possível. Esse infinito poder organizador é encontrado num floco de neve numa flor ou numa célula. Essa não é uma ideia mística porque toda vez que você quer correr ou levantar seus braços sua intenção estimula milhões de reações químicas e impulsos elétricos que obedecem a leis fixadas na natureza. A quinta lei aplica a mesma mecânica aos desejos indo muito além do corpo físico. individualmente todos nós temos objetivos muito similares queremos ser felizes todos nós queremos ter corpos saudáveis queremos relacionamentos amorosos estimulantes queremos significado e propósito nas nossas vidas e todos nós queremos paz e realmente quando pensamos nele como sendo propósitos do universo não são realmente intenções da mente nem do corpo são realmente intenções do espírito. intenção consciência eu era uma pessoa difícil se eu visse meus empregados sorrindo procurava o supervisor deles e dizia acho que ele não está trabalhando bastante eu pensava nos meus funcionários como que eles poderiam fazer por mim intenção potencialidade eu tinha a intenção de ser uma profissional de golfe você vai lá joga a bola em 36 buracos e faz um certo número de pontos ou mais ainda intenção cura acho que meu objetivo anos atrás era encontrar um caminho para sair das drogas a experiência com drogas para mim era uma forma de atenuar a dor intenção sucesso eu pedi a Deus que me desse uma oportunidade de ter um negócio muito bem sucedido orientado por valores e integridade intenção criatividade meu verdadeiro espírito fica como que totalmente afinado com a criatividade quase como quando uma criança está aberta entende a forma como elas veem o mundo e como o interpretam acho que nenhum de nós sabe realmente de onde vem nossos desejos e intenções podemos considerá-los pessoalmente mas realmente de onde saiu o propósito de entender as leis da física na mente de Isaac Newton ou de Einstein de onde vem a intenção ou desejo para Bach compor um grande conserto isso realmente vem de uma esfera mais profunda a meditação começou a permitir que eu abrisse minha mente e ficasse mais consciente e atento atento ao que eu estava sentindo e pensando quanto aos meus funcionários eu descobri que quanto mais eu me preocupava com eles mais eu acordava e dizia nossa isso é maravilhoso então decidi que não ia me preocupar sobre quando seria uma profissional de golfe eu coloquei a intenção lá e recuei e passei na tentativa seguinte os hábitos às vezes não são fáceis de mudar eu acho que é um processo de se render a meditação abriu essa consciência para mim e foi por isso que eu fiquei nesse caminho não é que a vida seja sem esforço para mim mas eu consigo eu sou capaz de lidar com isso de uma forma construtiva em vez de destrutiva eu lancei a intenção de seguir o que aquela voz interior silenciosa dizia e isso fez toda a diferença do mundo esse poder que você obtém por estar conectado pode se transformar em coisas interessantes no meu caso tem a ver com a música quando você tem um propósito no nível de sua alma ou do seu espírito essa intenção tem todo o poder do universo o que impede o universo de nos ajudar a conseguir o que queremos os antigos profetas indianos respondiam esse mistério através da sexta lei espiritual do sucesso a lei do distanciamento o universo responde melhor quando você está distanciado do seu desejo quer dizer quando não está desesperado ou obcecado quando você pensa eu preciso conseguir isso ou se não conseguir isso serei um fracasso você está trancando a sua consciência num hábito rígido e fixo quando domina a sexta lei você é capaz de manter uma serenidade inabalável enquanto fica comprometido com o seu objetivo com intensa paixão o distanciamento é uma qualidade de atenção sua intenção é para o futuro mas sua atenção está no presente contanto que sua atenção esteja voltada para o presente sua intenção para o futuro se manifestará nossas intenções geram reflexos no mundo externo sempre que as coisas não parecem sair do nosso jeito há um reflexo negativo você pode ver isso diretamente quando a sexta lei está totalmente dominada a atenção individual expande seu campo para receber a atenção cósmica você vê o mundo físico através dos olhos da alma acho que ao enfrentar câncer no seio e passar por perdas aprendi que temos que nos render e tentar criar o ambiente mais positivo para nós mesmos é a melhor forma de agir apenas se render ao desejo divino estamos tão acostumados a ouvir que se queremos alguma coisa temos que ir atrás agarrarmos com toda vontade não cedermos mas isso é o oposto da verdade se você realmente quer alguma coisa você se desprende a solução de todo este dilema está na sabedoria da insegurança ou a sabedoria da incerteza proposta de emprego a sabedoria da incerteza significa que você não busca momentos fixos em que tudo funcione perfeitamente em vez disso cada momento na vida tem a possibilidade de ser preenchido com empolgação aventura e mistério precisávamos levantar um milhão de dólares para iniciar aquele novo modelo de franchising e tudo o que ele requeria eu fui jogada nesse redemoinho de incerteza e a única coisa que conseguia fazer era respirar profundamente e aprender absolutamente tudo o que podia e literalmente todos os dias eu dizia vou fazer o melhor que puder e é nesses momentos de desespero que a gente consegue revelar nossos mais incríveis dons e para mim o ponto de virada naquela experiência de nadar na incerteza e no caos foi que eu descobri que conseguia aprovada permita-se aceitar esse momento se você fizer isso de repente haverá um insight é um salto espetacular entende a experiência acontece aquele insight se for realmente um verdadeiro desejo levará a inspiração o que significa que nada vai nos deter no distanciamento do resultado encontra-se a sabedoria da incerteza há oportunidades quando se está fundamentado na sabedoria da incerteza cada situação que você tem na vida é a semente de uma oportunidade a incerteza é apenas uma condição temporária enquanto você com expectativa aguarda que a solução apareça todo mundo tem pelo menos uma pequena intenção de talvez conhecer alguém se apaixonar e se casar mas eu estava num ponto da minha vida em que pensava quer saber isso não vai acontecer e preciso aceitar o fato de que não vai eu tinha acabado de conversar com a minha mãe querendo que ela aceitasse o fato de que eu nunca queria me casar e ela aceitou disse que se isso estava bem para mim tudo bem se eu quisesse ficar solteira pelo gasto da vida e ser feliz ótimo três semanas depois liguei para minha mãe e disse para fazer preparativos de casamento disse que tinha conhecido o homem com quem ia me casar e ela quase caiu da cadeira nós chegamos no maior mistério de todos o que é o plano cósmico o que nossa vida significa no projeto do universo a sétima lei espiritual do sucesso é a lei do dharma ou propósito na vida todo mundo tem um propósito na vida um dom único ou um talento especial para dar aos outros e quando combinamos esse talento único com serviço a outros experimentamos o êxtase e exultação do nosso próprio espírito que é o objetivo final de todos os objetivos seu destino único seu lugar no plano cósmico é conhecido como dharma todo mundo que nasceu neste planeta tem algum motivo em particular para estar aqui hoje em dia com as crianças temos tanto medo que não se encaixem na sociedade que se alguém é por exemplo bom em artes mas não tão bom em matemática nós tentamos contratar um professor de matemática para ela porque temos medo que fique para trás enquanto que se respeitássemos a lei do dharma contrataríamos um professor de artes porque ajudaríamos a explorar aquele talento sem igual um grande artista sempre pode contratar um contador para cuidar da sua contabilidade Judy Dillian encontrou seu dharma com Cosmic Kids um playground de automelhoria para crianças imagine se crianças bem jovens fossem recebidas num ambiente onde pudessem descobrir seus verdadeiros dons onde não houvesse limites não houvesse professores não houvesse exames isso é realmente um playground um parque de diversões para a alma dharma implica em mais do que buscar um trabalho que você ame dharma é uma mudança de consciência que começa se alinhando com a sua mais elevada visão e depois se tornando a manifestação dessa visão eu fui muito abençoado por conseguir descobrir o meu propósito Tom Chegax acredita que o potencial para sucesso nos negócios é através do crescimento pessoal sou muito mais consciente do que era antes de ser capaz de ajudar os homens de negócios a agirem de uma forma mais respeitosa com seus funcionários consigo mesmo com a comunidade a raiz da palavra dharma em sânscrito é um verbo que significa sustentar esta é uma dica valiosa você sabe que se tornou parte do projeto cósmico em que o universo sustenta e apoia você acredito que para mim a cada dia cada hora meu propósito na vida é diferente Tina Mickelson conseguiu grandes mudanças em sua vida com pouco esforço se eu fico amarrada no que o meu propósito de vida é perco de vista o que preciso fazer diariamente talvez hoje meu propósito na vida seja trabalhar 12 horas e progredir na minha carreira talvez esta noite meu propósito seja estar à disposição de um irmão a sétima lei traz as seis leis anteriores à realização e isso porque quando você domina o Dharma todo o universo está do seu lado toda a lei da natureza vem em seu auxílio todo o poder apoia você espontaneamente eu estava à beira da morte entende foi como uma grande luz e bum depois daquilo acho que tenho vivido esse tipo de fluxo espontâneo sempre em evolução Dave Stewart fica interferindo sem se ligar ao resultado minha vida é me relacionar com as pessoas é só isso que quero fazer no meu negócio um assim chamado sucesso significa apenas que você está conectado a muita gente muita gente eu tenho isso eu acho que essa harmonia está boa sim eu acho que o meu propósito na vida é servir Bill Joe acredita que toda escolha kármica tem suas consequências eu acho que estamos aqui para servir a um propósito maior que os propósitos do nosso ego eu acho que isso nos traz um certo nível de realização cada um de nós como um indivíduo tem alguma coisa que é realmente a essência de quem somos e se conseguirmos expressar isso em cada situação de nossas vidas de acordo com a lei do Dharma todas as outras leis se encaixam autoexploração não é uma tarefa que você realiza e depois abandona cada pessoa é um projeto sem fim do universo somos navios na noite e a correnteza que nos atrasa e nos leva em direção ao amanhecer é Dharma tenho muita sorte de experimentar meu próprio Dharma através de muitas das coisas que sou capaz de fazer na vida então retribuir é é sorte minha poder retribuir é uma sensação maravilhosa poder retribuir tudo o que me foi dado eu me perguntei o que mais no mundo eu estaria fazendo se não fosse isso e pensei absolutamente nada não mudaria nada do que estou fazendo adoro o que estou fazendo quando estou compondo estou totalmente naquele momento acho que é uma das coisas maravilhosas que adoro nisso quando estou me apresentando e cantando eu sou a música quando estou compondo estou sendo a música e criando-a tirando-a de dentro de mim é um dos motivos que eu adoro tanto porque é uma forma de meditação é uma forma de estar totalmente no momento depois de ter ouvido o seu disco mais recente eu tive a sensação de que você deve ter criado essas músicas sem esforço e espontaneamente quase como um canal sendo um recipiente através do qual toda a manifestação ocorreu totalmente enquanto as ouço agora nem me lembro de como surgiram ou como o compôs fizemos sete músicas em cinco dias elas surgiam nos olhávamos e nos perguntávamos como tínhamos feito aquilo acredito que nossa criatividade faz parte de quem somos e acho que todo mundo tem isso em si e quando você realmente sem esforço cria alguma coisa isso vem do nível da sua alma do nível do espírito quando nos referimos a Deus frequentemente usamos o termo criador e o universo é criação de Deus então toda vez que você está participando do processo criativo você está literalmente co-criando com Deus e na sua vida tendo se recuperado de uma grave doença você usou isso como uma oportunidade criativa para dar aos outros você encontrou sua criatividade através da sua alma se você abrir os olhos e ver através da ilusão e condicionamento passado então o caminho nos chama e ele estava lá o tempo todo está lá agora neste momento gritando da profundeza da nossa própria consciência começamos falando de conexões invisíveis há uma conexão que sustenta todas a mente universal é coreógrafa de tudo que está acontecendo em bilhões de galáxias com elegante precisão e inabalável inteligência sua inteligência é perfeita e suprema permeando cada fibra de existência da menor até a maior do átomo até o cosmos eu sou um impulso do universo neste momento e tempo em particular parte de uma onda coletiva de consciência depois de eu ter ido terei feito o que vim fazer e isso é suficiente e aí ae ae Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal